Muito bom dia a todos os presentes, muito bom dia, Sra. Excelências, Srs. Secretários de Estado, Srs. Diretores, Presidentes do Conselho de Administração das diferentes empresas aqui presentes, Srs. Convidados, minhas senhoras e meus senhores, sejam todos bem-vindos a essa atividade. Começo por agradecer por terem acedido ao convite para se juntarem ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social nesta cerimônia de lançamento da terceira edição do ANGOTIC, Foro Internacional de Tecnologia de Informação e Comunicação de Angola, previsto para o período de 12 a 14 de junho do corrente ano nas instalações do Centro de Convenções da Latona sobre o lema Conectividade e Modernização Tecnológica. A vossa presença enquadra-se nos esforços que o Ministério vem desenvolvendo para o estreitamento da colaboração com parceiros e partes interessadas do nosso país e do mundo na criação de um ambiente habilitador e atrativo ao investimento privado e a promoção de parcerias público-privadas para que, numa relação win-win, tenhamos serviços cada vez mais facilitadores da vida dos cidadãos e dos negócios, bem como a implantação de uma infraestrutura de telecomunicações e tecnologias de informação simplificada, robusta, ecológica e inteligente rumo à transformação digital da Angola. O ANGOTIC 2023 promete, apesar dos desafios geopolíticos e econômicos que o mundo enfrenta, ser um evento de tecnologias africano de referência, combinando o conteúdo inigualável de um fórum com uma grande exposição, bem como oportunidades de networking. O fórum irá reunir individualidades, nacionais e estrangeiras de vários setores e extratos, líderes do setor público e privado, atores da indústria, provedores de serviços móveis emergentes e fixos, especialistas e representantes da indústria, de todo o ecossistema das tecnologias de informação e comunicação nacional e internacional, na abordagem de temas relevantes da atualidade. Já com a exposição, de caráter internacional, as empresas e organizações terão a oportunidade de exibir produtos inovadores, tecnologias e aplicações, mostrando novos produtos desenvolvidos pelas empresas de tecnologia de informação, que permitem aprimorar a gestão, melhorar a qualidade dos produtos e serviços, ampliar a produtividade, fidelizar e facilitar a tomada de decisões. No que diz respeito ao networking, fornecedor de serviços de tecnologias estabelecidos, tomador de decisão do setor público e privado, integradores e usuários de tecnologias de informação para negócios, bem como startups disruptivas com soluções exclusivas, se reúnem para criar redes importantes e construir parcerias valiosas. Portanto, o Angotique 2023 servirá como um catalisador para a colaboração e competição entre empresas de tecnologias estrangeiras e locais e uma infinidade de parceiros no ecossistema das tecnologias de informação e comunicação. Aproveitemos o Angotique 2023 para refletirmos em torno do potencial e desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação para as novas soluções de negócios, dar visibilidade das competências do mercado nacional e internacional, com reflexos importantes na geração de emprego, renda e qualidade de vida dos nossos cidadãos. A nossa meta é darmos o aporte indispensável à diversificação da nossa economia e à transformação de Angola numa hub incontornável para as comunicações de e para a África no contexto da zona do comércio livre continental africana. Queremos também lançar um desafio a todos no sentido de aportarem a vossa criatividade para ligarmos este evento iminentemente tecnológico com as potencialidades turísticas que Luanda e Arredores apresentam. Em linha com as milhões de práticas para suportar os custos de empreitada desta envergadura, estabeleceremos vários níveis de parcerias, permitindo a possibilidade de uma atenção especial e benefícios diferenciados aos nossos parceiros habituais e aos novos, em função do seu nível de engajamento. Segundo critérios pré-definidos, estabeleceremos também parcerias com startups em representação do ecossistema do empreendedorismo jovem angolano altamente dinâmico com premiação internacional pelo grau de inovação e impacto na economia. Caros presentes, caros convidados, aderindo ao nível de parceria que se coadune com o vosso nível de ambição, terão a oportunidade única para demonstrar liderança no setor naquilo que melhor sabéis fazer, que vos diferencia da concorrência e vos torna ou vos tornará a escolha preferida dos angolanos. Durante os momentos de networking que se seguem, mais para menores serão disponibilizados nesse esquisito. Desde já, contamos convosco como parceiros para o sucesso do evento e dignificação do nosso país. Assim, motivados pela grandeza e sucesso das edições anteriores, estou convicto que, em conjunto, teremos tudo para tornar o Angotique um evento obrigatório para qualquer empresa que opere ou esteja interessada em entrar no setor das tecnologias de informação e comunicação em Angola e em África, bem como para que o evento, combinado com o turismo e lazer, ocupe um lugar fixo na agenda anual de políticos, reguladores e profissionais das tecnologias de informação e comunicação associados no desenvolvimento da indústria em Angola e no mundo, ajudando a tornar cada vez melhor negócios mais inteligentes, sociedade mais inclusiva e o mundo mais verde. Minhas senhoras e meus senhores, para terminar, gostaria de chamar a vossa atenção para dois momentos singulares que se seguem. A apresentação, por parte de alunas do ITEL, de um projeto tecnológico e o momento cultural tecnológico que se seguem. O primeiro, a apresentação das meninas do ITEL, será demonstrativo do nosso empenho em empoderar as meninas e jovens senhoras para sua adesão à ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas, pois estamos convictos que, apoiando essa franja importante da nossa sociedade, o acesso à tecnologia, abrem-se oportunidades para novos negócios, novos produtos para novos mercados, empregos, melhor acesso à educação, a melhor saúde e a melhor serviços financeiros. Deixem-se, pois, surpreender pelas nossas alunas do Instituto de Telecomunicações. No segundo momento, apreciem o momento cultural tecnológico que será abrilhantado pela Orquestra Capoçoca, apreciando uma simbiose da arte e virtuosidade com a maravilhosa tecnologia 5G. Vejam isso como demonstração daquilo que esperamos que o evento venha a ser em termos de grandeza e inovação. Aos líderes e executantes desta promissora orquestra vão o meu grande apreço e agradecimento pela participação. Obrigado pelo vosso contributo, apoio e espero ver todos presentes no Angotique 2023. Até junho de 2023. Bem haja. Muito obrigado. 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 Obrigado.